Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu queria iniciar nossa conversa perguntando como que iniciou esse espetáculo, porque é bem recente, né? Como que surgiu essa junção, a estrutura do espetáculo? Conta pra gente como que surgiu. Cara, é o seguinte, a gente se conheceu, quer dizer, eu tenho um sarau, uma parada, uma hipa, não sei o que, e a gente se conheceu, o sarau, então aí eu produzi o EP da Nanda, casei com a Simone. Estou produzindo o EP dela também. Ela vai produzir outras pessoas, mas ela não vai casar com outras pessoas, não, entendeu? Por favor. Aí, produzindo várias pessoas e aí, como teve a ideia do Beto ali presente, da gente fazer o Baculejo da Arissá, que era um show meu, também, com três artistas que eram do Baculejo das Artes, que eram do meu sarau. Que faltando o Denegrindo, que tem o Denegrindo, que eram nós três, mas o Denegrindo, que é um rap, Denegrindo rap, assim, já já tu vai ouvir falar. Cara incrível. E aí a gente viajou quase um ano e pouco, dois anos. É, um ano já, já vamos fazer quase dois anos. Quase dois anos, a gente viajando com o Baculejo, não sei o que, aí começando com o Beto. Quer dizer, é legal quando a gente também tem à nossa volta pessoas que são, pessoas sensíveis, pessoas que sabem que estão antenadas, que estão vendo tudo. E melhor do que tudo, na minha empresa, nós somos três sócios, que é eu, meu filho e meu primo, que é o Beto. Então, a gente está muito em família, abertão. E o Beto, rolou essa ideia do Beto. Pô, ele falou, pô, por que você não faz o nosso com elas? É, vai com elas, sai, ele falou, é, sei lá, você e elas, então você e elas, Sandro e elas, vai ficar do caraca, não sei o que. E a gente foi lá pra casa e ensaiou, e fizemos hoje o primeiro show. É, fizemos o ensaio lá em casa, e viemos estrear aqui, e assim, a gente está altamente feliz, porque foi muito gostoso. Que delícia. Sabe, está muito gostoso, está muito à vontade, e sei lá, eu gosto disso, de fazer. Está sempre me movimentando, fazendo coisas. Pô, gravei meu DVD agora em, foi abril ou março? Abril, foi março. Gravei o DVD em março, que está rolando, pra gente já já, vai estar aí, acho que final do ano, até final do ano vai estar rolando o DVD aí, que é o Baile da Tissá. E fazendo sempre coisas, e fazendo esse show, e fazendo, e estamos terminando a turnê do Baile da Tissá também, que eu falei que está com o Denegrindo, e terminando o meu show também, que é o Lado B, pra gente entrar também em janeiro de 2019. Com o Baile da Tissá, com o Baile da Tissá, arrebentando, arregaçando. Que linda. Eu queria que a Nanda e Simone comentassem esse primeiro espetáculo, como que foi pra vocês a emoção de estar no palco. Eu sei que a Sandra, além de ser sua esposa, são amigas, amigas de vocês, então acredito que é uma responsabilidade muito grande, porque a Sandra, ela tem uma história incrível de vida, de carreira, 40 anos de carreira. 38, 38, quase lá, quase lá. Chegando lá já. Quase lá, quase lá. Então uma responsabilidade muito grande pra vocês, mesmo sendo amigas, né? Então eu queria que vocês comentassem como que foi essa emoção de estar no palco, em um espetáculo junto com a Sandra. Pra mim foi, assim, foi uma responsabilidade, e a emoção realmente foi muito grande, porque a Sandra de Sá, né, desde criança eu ouço, minha mãe ouvia a Sandra de Sá, e eu nunca imaginei na vida dividir o palco... É que eu comecei cedo, né? Eu nunca imaginei na vida dividir o palco com a Sandra de Sá, e de repente eu tô aqui, né? Através do Baculejo das Artes, do Baculejo da de Sá, e eu tô aqui, eu fui... Aí eu me vi, eu falei, caraca, cara, é verdade mesmo isso, assim? Caiu a ficha, assim, aí dá um nervoso, dá um nervoso, tá? Dá um nervoso pra caraca, mas foi muito bom, assim, sensação. Tô nas nuvens, tô nas nuvens, cara. Ela arrebentou, ela arrebentou, se vem arrebentando. Muito feliz, muito feliz. Pra você, sim. Ah, eu acho que, assim, eu tô tendo a oportunidade, na verdade eu até tô falando isso com ela, que eu tô rodeada de pessoas muito especiais, e é como se fosse só os coaches da mais alta qualidade pra cada aspecto, né? Pô, Sandra de Sá é praticamente minha coach, né? Vocal, nesse sentido de como me portar, como agir nesse sentido, né? É mais a Aurora que tá te aplicando. Não, a Aurora é um pouco, né, coach fonográfica, sei lá. Ela vai me ensinar a conhecer o meu instrumento, né? Ela não, ela é sinistra, é, realmente. Agora, e outras pessoas também, a Valéria no teatro, né? A Bia Oliveira, assim, acho que minha mãe até, minha advogada, né? Acho que eu tô rodeada de pessoas, pô, o Beto me ensinando também a comunidade. Acho que eu tô tendo a sorte de ter oportunidade, que realmente poucas pessoas não têm, então acho que a gente tem a obrigação mesmo de, porque a gente tá tendo essa oportunidade, de a gente passar adiante, né? Então a gente vai absorver essa informação toda que a gente tá recebendo aqui. E evoluir, né? Arramar o nosso sistema pra gente poder, então, a partir daí a gente fazer o mesmo pelos outros. Porque é muito interessante mesmo, é, e como faz a diferença. É, as pessoas fazem muito, a gente até conversa muito sobre isso, que ela acha que, essa coisa de dom, ela acha que a pessoa nasce com dom, e eu acho que a pessoa desenvolve o que ela se apaixona. Então, ela nasce com ele e desenvolve. Eu acho que até, eu acho até, eu acho até, eu acho até, uma assim, vou até usar uma palavra, não sei, depois se põe em pi, eu acho até uma sacanagem. Botar o trabalho de anos que a pessoa desenvolve no dom. Ah, pô, o cara ficou a vida inteira fazendo aquilo, vendo, pô, aí, mó dom. Eu acho até mesmo assim, né? Ah, Nanda, canta há quanto tempo que você canta? E tem o dom de se aprimorar no dom que tem. É, entendeu? Aí, desde os seis anos eu canto, desde os seis anos aí na correria. Pô, trabalha aí, pô. Tem um dom. A Nanda já cantou em navio. Eu fiquei em um ano. Diminui o trabalho que ela teve. Ela ficou um ano cantando no navio, cara. Não, cara, mó loucura. Tu tinha quantos anos? Cara, eu tinha 29. Uma aventura, assim, eu saí, fiquei fora do país um ano, rodando. Não lembro, assim, no vazio, no vazio. Trocando de navio, rodando em Europa toda, trocando de navio, com uma galera que eu não conhecia. Foi da que eu vou colocar a Baby também, né? Foi, trabalhei com a Baby, com o da Gama, durante muitos anos. É, quando eu te conhecia, você tava com o da Gama ainda. Tava com o da Gama. Eu era vocalista do da Gama ainda. Fui parar no Baculejo das Artes, através do Macau, né? Eita aí. O Macau me apresentou a Sandra, e daí surgiu. Conheci o Beto também, que deu uma força, um apoio. Falei, não, Nanda, vamos lá. E a realização do meu sonho, né? Gravar o meu primeiro EP, com a produção musical da Sandra de Sá. Eu falei, caraca, é isso? Aconteceu, cara. Tá acontecendo, tá lindão. Eu tô feliz da vida. E são trajetórias de vida que cada um segue a sua, cada um carrega a sua cruz, né? Vamos dizer assim. Porque é muito difícil tudo mesmo. E complementando nessas informações que a gente tá conversando aqui, eu queria que a Sandra comentasse sobre essa nova geração. Esses novos artistas. Eu sei que vocês já têm anos de história também, mas pegando um gancho disso, comenta um pouquinho pra gente sobre essa nova geração de artistas que vem surgindo, talvez nem com tanto talento, talvez seja meio subjetivo. Eu acho que pra mim a coisa tá sendo muito linda, muito colorida, porque eu consigo não estar vendo, não estar vendo só o pessoal que tá na mídia, o pessoal que tá tocando, o pessoal que tá, que tão, tem gente que tá legal, mas tem gente que tão empurrando também, não sei o que. Eu, graças a Deus, eu tenho o privilégio de gostar tanto de música que eu rodo, rodo e vejo muita gente boa. Tem muita gente boa. Da mesma forma que tá aqui a Nanda, da mesma forma que tá a Simone, que tem o Denegrin no rap, que tem Filhos de Sá, que é outra banda que vem, que tem Morral, que é outra banda que eu produzi também, Filhos de Sá eu tô produzindo, tem Tiago Dê. Gente, é muita gente boa. Eu prefiro pensar nisso e ver, porque eu tô vendo. E são pessoas que eu vou trazendo cada vez mais pra junto de mim e pra fazer show até comigo também, da mesma forma que elas tão fazendo. O Denegrin faz, um monte de gente tá fazendo. E eu prefiro pensar nisso, que tem muita gente boa e que eu tô fazendo um trabalho, nós estamos fazendo um trabalho forte pra, se Deus quiser, ano que vem, a gente, digamos assim, explodir com muita gente legal aí. Aí, entendeu? Eu acho que eu prefiro ficar nesse lance, tem muita gente boa. Não vamos dizer que tem, ah, é crise artística. Não, não tem crise nenhuma. A crise que tem Neneguinho que tá pirando mesmo e tentando empurrar umas coisas aí. E às vezes, cara, inclusive tem muita gente de talento que você vê cantando, ah, não tem, não é legal. Porque às vezes tem Neneguinho que tá se aproveitando até dos caras, ao invés de aprimorar o talento dos caras. Sugando, né? Suga, suga, de repente perdendo talentos que tão por aí. Da mesma forma, quando fala rap, é rapper, não sei o que lá. Cara, poetas, grandes poetas, eu tô vendo, conhecendo grandes poetas. Inclusive no Bar Curiosidade de Sá, tem, como eu falei, repito, denegrindo o rap, que é um poeta incrível. É um rap, mas é um poeta incrível, ele declama as poesias, que a gente faz certos shows e às vezes em lugares é que tem só as senhorinhas, as senhorinhas ficam assim, ó. Depois querem tirar foto com ele. Então tem muita coisa boa. Muita coisa boa aí. E pra falar de gente boa, de nova direção, pessoal mais conhecido, no meu EP tem o Dreamtino do Passinho. Ah, eu acho incrível. Eu conheci eles há alguns anos, lá no Rio de Janeiro. São maravilhosos. Então, no meu DVD, a gente cantando lindo e tá ganhando na sua vista. Aí, eu vou até contar, mas eu tenho até de DVD, do DVD, já que falou do Dreamtino do Passinho, que participou do meu DVD, participou também a Preta, a Preta Gil, o Jorge, do Jorge Matheus, o Tiaguinho, que é assim, meu prodasso também, tem o Beira Dança dançando com a gente também. Tá fantástico. Tem o Rogério Pedro também, né? O Rogério Pedro, cara, é um artista plástico, que durante a gravação do DVD, ele fez um quadro lindo, lindo. Essa junção de outras artes dentro de um... É, não, e aí ele fez... Então, aparece lá no Bacolês, né? Aparece lá no Bacolês. Aparece lá no Bacolês. E esse desenho que o Rogério Pedro fez no DVD, na gravação do DVD no Baile do Abissá, virou também a etiqueta da minha grife, que já vai rolar por aí, depois eu conto. É uma diversidade, né? Ela tá sempre envolvida com várias coisas, antenada, agora estilista, pleníssima. Já era bastante psicóloga também, né? Você quase se formou em psicologia. Não, cara, é assim, eu fui até o nono período. Era um 10, mas eu tô exercendo até hoje. Eu acho que a vida é isso, né? Você exerce a psicologia o tempo inteiro, a partir do momento que você tem que viver, sobreviver, refletir, entender, observar, absorver. Escutar. Por nós, é a mente, né? Aí o tempo inteiro, graças a Deus. E graças a Deus, sou uma pessoa muito feliz, digamos assim. Aos 63 anos eu me vejo uma pessoa feliz, plena, parece que eu tô debutando, cara. É por isso que eu falo, eu sempre falo pra galera. 6.3, naturalmente turbinado, com atração nas quatro rodas, e step zerado, meu amor. Quero agradecer vocês pelo espaço. Nosso tempo é curto, gente. Mas deu pra gente conversar um pouquinho. Prazer conhecer vocês, não conhecia pessoalmente ainda. Muito sucesso e que esse espetáculo roda o Brasil e até fora do Brasil. Se Deus quiser. Vai sim, vai sim. Falou, tá falado. Valeu, valeu, gente. Então esse foi mais um episódio do De Cara com Douglas Nobre. E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo episódio. Tchau!